A vocação que a gente quer para esse espaço é essa, que ela receba as pessoas, que ela seja mais uma opção de lazer, de entretenimento, de cultura. E tudo isso a gente teve nesses três dias, com produtos locais de qualidade, artesãos, pessoas que estão ligadas à área da criatividade, os próprios artistas. Então, acho que o evento, assim, coroa a nova vocação do Expressa, que é um espaço de cultura, humanidades e futuros. Então, a gente fica muito feliz e já com a expectativa dos próximos que estão chegando. O que nós estamos vendo aqui é o resultado de um programa de qualificação. Isso é o Galpão Criativo. Os criativos, eles não estão aqui apenas mostrando seus trabalhos, vendendo seus produtos. Eles estão aqui colocando em prática o que eles aprenderam com a gente lá na TV Tech. Então, aqui é uma prática. Então, aqui eles estão mostrando realmente o que é prosperidade social. Nós participamos a primeira vez aqui no Galpão. E o curso de qualificação foi, assim, maravilhoso. Todos os cursos estão sendo, né? Para a gente fazer a produção. Está expandindo. Essa é a minha primeira vez que eu estou participando. Eu estou achando ótimo, né? Porque a gente divulga o trabalho nosso. E agradeço pela oportunidade desse espaço aqui que vocês forneceram para nós, né? E o Galpão Criativo também, né? Os cursos que tem lá. É muito gratificante. É muito prazeroso participar. A gente é muito grato, né? Com o convite. E é uma sensação muito boa. Então, está todo mundo junto. Um ajuda o outro. É um collab muito legal. Sensacional. A gente está amando isso aqui. 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 Obrigado.